Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no nosso entender, o PNPOT, Programa Nacional de Políticas de Ordem do Território, é um documento obrigatório. E aquele que temos porque o seu plano de ação já está caduco. E aquele que temos porque foi descrito e construído num Portugal muito diferente do de hoje, Portugal hoje não tem um Programa Nacional de Políticas de Ordem do Território. E tem que o ter, tem que o ter porque ele é a garantia da integração dos investimentos e das políticas setterritoriais nesse mesmo território. Este plano não existe isoladamente. É óbvio que tem ele próprio uma conhecência interna muito forte, mas é completado logo na sua nascença pelo Plano de Valorização do Interior, que foi já aprovado, e antecede o, como deve ser, o Plano Nacional de Investimentos, onde as grandes obras, as grandes intervenções sobre o território estarão contempladas e naturalmente integradas antes disso com uma política territorial para o país. Também a preparação da estratégia que antecede o próximo ciclo de investimentos comunitários precisa de ter uma expressão territorial que este programa constrói. Ele parte do diagnóstico muito profundo que caracteriza essencialmente quatro famílias de mudanças no país na última década. As mudanças ambientais, as mudanças sociodemográficas, as mudanças tecnológicas, as mudanças económicas e sociais. Define de forma clara, os seus deputados conhecem, ainda tivemos oportunidade, pelo menos duas vezes na Associação de Estado de Estado, o Ordem Antigratório e a Associação da Natureza, ter estado na Comissão própria a discuti-lo e a apresentá-lo. Define muito bem quais são os desafios territoriais do país, onde o capital natural tem um papel fundamental, ao contrário do que foi, por exemplo, no anterior plano em que é completamente negligenciado e onde o policentrismo é absolutamente afirmado. Gerir os recursos naturais de forma sustentável, promover um sistema urbano policêntrico, promover a inclusão e valorizar a diversidade territorial, que é uma riqueza extraordinária que o nosso país tem, reforçar a conectividade interna e externa, promover a própria governança, são os seus principais desafios. O plano conclui-se com dez compromissos, que não terei oportunidade de referir com detalhe, mas dos quais não posso deixar de destacar dois. O robustecimento dos sistemas territoriais em função das suas centralidades, onde se reconhece que existem territórios com uma grande fragilidade e que precisam de operações concretas para o seu desenvolvimento, o Pinhal Interior é um exemplo evidente. Nos territórios onde as cidades médias são os elementos estruturantes, as relações urbanas e urbanos rurais são da maior importância e, nas duas grandes áreas metropolitanas, a mobilidade sustentável e a habitação são os principais eixos para a sua competitividade externa. Também, neste mesmo plano, fica claro que os territórios de baixa densidade, em função da projeção sociodemográfica, não deixarão de existir, mas em situação alguma, um território de baixa densidade pode ser confundido com um território abandonado e este plano dá passos muito seguros para que isso não venha a acontecer. Muito obrigado.